é diretamente do aço de gargalheiras e lá aquela pirantzinha que eu mostrei a vocês ontem lá e lá embaixo né já tá só a pontinha dela de fora é bastante água viu graças a Deus vou dar um giro aqui devagarzinho aqui para vocês aí é quase um 360 mas não para 60 graus não viu aqui em cima da pousada do gargalheiras e aqui entrada da pousada a entrada da pousada aí pousada do gargalheiras aqui no município de acari você que vem visitar vem aqui na pousada do gargalheiras agora vamos tirar para a parede aqui do gargalheiras ó a terceira maravilha do Rio Grande do Norte e tomou bastante água já viu bastante mesmo bastante água já tomou a parede do gargalheiras um alô para os inscritos no canal Daílton Sertão um alô aí para Juarez Francisco para Edilson Oliveira e Família Zé Taubinho que tá nos assistindo nós um baubau aí Fran Senilson Silva José Paulino Marcelino Gomes é de Campos a daí os teclados Marcelo Evangelista José Petrolino o canal Rural com Dedé e Antônio Rodrigues um alô aí para Edna Maria valeu e obrigado um alô para Joetos Jojó em Parnamirim é o rei das vassouras Elias e Família deixa aí nos comentários aí que vai sair seu seu nome aí viu próximo vídeo vai sair aí tá direto da parede do gargalheiras em cima da pousada a pousada aí o tempo de churro tá bonito ali para cima viu então entender não a pousada aí hoje tem pouca gente aí o Acari tá nessa direção aí ó cidade do Acari cidade do Acari no Rio Grande do Norte qualquer hora eu vou subir naquela serrinha lá ela serra lá de cima vou subir lá não sei se vai ser hoje não vai dar tempo né moda chuva mas qualquer instante eu vou subir lá é bacana lá dá para fazer um fio mais boa lá em cima é isso aí vamos acompanhar a água lá na frente e olha é uma canoa ali vem a todo vapor e olha já chegar na pirâmide lá a canoa bem encostadinha pirâmide tá vendo que riqueza tá bastante seco mas hoje como é que tá a diferença nós estamos diretamente da na pousada gargalheiras diretamente da pousada tem uma lagartinha um calanguinho aqui mesmo onde eu tô aqui ó aqui ó lá na gatinha trai comida e vem quando chega carro lá ó tinha três vai chegando um ficou três vai sair no outro o cara subiu lá em cima da pirâmpa estão vendo aí ó lá em cima da pirâmpa Zinha embaixo tá então na canoa ali ó tá água gargalheira graças a Deus aí ele pulou viu pulou lá de cima a galera tá tomando água graças a Deus muita água bastante água mesmo onde eu tava ali ontem tava lá em cima naquele naquela parte lá ó mostrar a Serra das Cruzes aqui a Serra das Cruzes aqui é uma visão panorâmica aqui você avista tudo aqui de cima passa carro todo estanto aí ó o acari localizado no Geoparque Ceridó a derradeira sangria foi em 2011 se Deus quiser nós vamos ver o gargalheira transbordar aí ó o dourado só tem quatro anos que transbordou foi em 2020 foi em 2020 dourado tem 10 milhões de médicos e o gargalheira falam falam que é 44 né uns fala 44 uns fala 47 mas o trabalhador que começou aqui dentro do começo falou que não só dá estão dá de 80 milhões para lá mostrar até onde a água tá ali do outro lado aqui a lateral da pousada vamos girando aqui aqui a estrada que vem ali é o acari vocês estão vendo lá embaixo na cidade do acari agora cruzeta cruzeta não tá chovendo não mas aquele meio de mundo do Pernambuco ali tá chovendo viu coisa bonita lá como é que tá e o gargalheira aí fazia muito tempo que essa água tinha vindo aí ó quando ela se encontra aí nesse exato momento bastante água viu galera ó tem três canoas lá embaixo lá no cantinho ó e eles vão amarrando e puxando as canoas para cima e se não puxar as canoas fica dentro da água vamos dar um girinho aqui para vocês verem essa frente aqui agora essa água aqui arrudei ó arrudei aqui ó passa faz aquela ilha lá do outro lado arrudeiando aqui ó olha o marzão d'água bonita aí agora deságua vai subir naquele meio de mundo lá onde tá aquela fumacinha lá ó serra da camã aquela lá ó vocês estão vendo lá serra da camã ó quando eu fui fazer a fumacinha lá naquele rio até a gente esfriando calor ali que essa área aqui ó os carros estaciona aqui tá vendo ó aqui na pousada a pousada gargalheiras levantar uma um pouquinho aqui a pousada gargalheiras e aí e aí e aí e aí e e e passa então animado tudo verde muita água e aí o mar de água desse aí ó sem entender não é coisa mais bonita da natureza e o mar d'água desse aí e o espetáculo dessa coisa divino se Deus quiser o gargalheira vai transborda esse ano em nome de Jesus é Jesus é maravilhoso transborda na hora viu e aí e olha aí que mar d'água bonita e hoje tá uma ventaniazinha boa ventania fria e ali a vila dos pescadores foi quando começou tudo a parede do gargalheiras começou aí ó e os operários morava aí embaixo aí tem hospital hospital o hospital veram lá ó vocês estão vendo lá do outro lado ali era o hospital velho ali daquele lado ali era o consultório do dentista aí tinha aquele prédio ali de lado do palácio dos esportes da quadra tinha era oficina oficina da parede e aí e aí hoje tá cheio de casa aí ó e aí e aí e aí e aí